Elas são modelos famosas no mundo inteiro e também amam futebol. Vamos conhecer 40 delas. A top model internacional Adriana Lima é apaixonada pelo Vitória. Alessandra Ambrósio nasceu em Erechim, no Rio Grande do Sul, e torce para o Grêmio. Ana Beatriz Barros nasceu na mesma cidade de Carlos Drummond de Andrade, Itabira, e o seu time é o Cruzeiro. Antes de ser apresentadora, a gremista Ana Rickman foi modelo de sucesso internacional. Bruna Daniele esbanja charme como musa do Goiás. Carol Franciscini comemora título do Corinthians pelo Twitter. Carol Trentini é fanática pelo Grêmio e sempre acompanha os jogos do clube. Torcedora do Flamengo, Caroline Ribeiro protagonizou campanhas para as maiores marcas do mundo. Mineira de BH, Cássia Ávila não esconde a paixão pelo galo. A curitibana Celina Lopes aprendeu a gostar do furacão desde pequena. Dani Bolina fez muito sucesso no Pânico e está sempre de olho no Grêmio. Daniela Siccarelli ganhou até mesmo um galo de prata do Atlético Mineiro. Deise Nunes foi a primeira Miss Brasil Negra em 1986 e carrega o Inter no coração. A belíssima Ellen Roche demonstra seu apoio ao tricolor paulista. A talentosa Fernanda Lima é gremista de coração. Fernanda Mota assiste em loco ao Fluminense em ação. Fernanda Tavares é torcedora discreta do Flamengo. Gianni Albertoni é figurinha carimbada nas arquibancadas do Palmeiras. Natural de Horizontina, Gisele Bündchen torce para o Imortal Gaúcho. A modelo Grace Carvalho foi da Vitória Secret e vibra e sofre com o Corinthians. Eternizada em música, Elô Pinheiro não esconde a paixão pelo tricolor das laranjeiras. Musa do Brasileirão 2016, a modelo Yara Ferreira é do Paraná Clube. Isabela Fiorentino vibra com ao viver de paulista nas redes sociais. A ex-BBB Jaque Curi participa ativamente das campanhas do Corinthians. A colorada Letícia Birkauer vibrou muito com a conquista da Libertadores de 2010. O rosto mundial da Avon. Luciana Curtiz revela que o São Paulo é a sua preferência clubística. Natural de Cruz Alta, a mesma cidade de Érico Veríssimo, Luiz Altenrofen é apaixonada pelo Colorado. Marina Rui Barbosa é Ergue Orgulhosa, a bandeira do Flamengo. Natural de Florianópolis, Marieva Oliveira é da torcida do Havaí. A Miss Brasil 2014, Melissa Gurgel, sempre marca presença nos Jogos do Vozão. Já Michele Fernandes é uma das musas do Leão da Ilha do Retiro. Miss Brasil 2017, Monalisa Alcântara nasceu no Piauí, mas a sua torcida é para o tricolor do Morumbi. Nana Gouveia já foi musa do Botafogo e não esconde sua paixão. Natália Guimarães desfila sorridente com o uniforme atleticano. Pathy de Jesus está sempre apoiando os meninos da vila. Raíssa Santana faz a festa com o bicampeonato do Palmeiras na Libertadores. Renata Dávila já estrelou campanhas do Clube Celeste. Pouca gente sabe, mas Renata Fann foi Miss Brasil 1999 e com seu charme e carisma, logo ela se tornou grande destaque na TV brasileira. Renata Kirtem já desfilou nas passarelas do mundo todo e ela é corintiana de coração. A vascaína Thaís Araújo atuou como modelo no início da carreira e logo depois se tornou uma atriz de grande sucesso. Se você está curtindo este vídeo, ajude-nos a produzir mais conteúdo. Clique no botão Valeu Demais e contribua com o canal. O Canal das Listas agradece a sua presença e o seu apoio. Um grande abraço! O Canal das Listas agradece a sua presença e a sua presença e a sua presença.